Música Fala, é o Portuguibão, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje estou trazendo para vocês uma nova série, velho, que se chama Pokédex, velho E ó, eu estou aqui num lugar mó bonito, vocês estão vendo aqui um portalzão mó louco Isso aqui é o que? É a entrada da Vila Breckman, mano É, isso aí mesmo que vocês estão ouvindo, essa vai ser a Vila Breckman, mano Aqui é onde vai ter a casa do Maicon, casa do Edu, casa do João, casa do Sky, casa do Inê Casa de todo mundo que vai estar participando Aqui é a, tipo, a estátua da nossa vila aqui, que é o Mewtwo Bonitão, né? Tá ligado? Mó grandão, né? Podia capturar ele, né? Porque... É mó zica E ali a gente tem uma cachoeira com o Gerdas, velho Muito bonito, tem um Pidgey voando também Mó bacana, tem um barquinho aqui, também tem os Pokémons nadando E ali, nessa casa aqui, é o nosso centro Pokémon, velho Aqui vai ser onde a gente vai poder recuperar nossos Pokémons É... A gente vai também poder fazer troca, não sei se tem máquina de troca Tem os computadorzinhos aqui, será que tem máquina de troca aqui em cima? Não, a gente vai ter que fazer máquina de troca E tem uma estátua de Lucario e... Sai, vou sair daqui Essa estátua se mexeu Fecha esse negócio aqui, não quero mais nem saber Que o negócio é louco Tá, como que vai ser? O que a gente vai fazer na série? Qual vai ser o objetivo? O objetivo nosso aqui é completar todo o Pokédex nosso A gente tem que capturar os 450 Pokémons, velho É Pokémon pra caramba A gente vai ter que começar a se esforçar pra caramba Porque a gente não tem nada A gente tem que começar aqui quebrando árvore Fazer a nossa casa aqui que a gente pode... A gente vai ter que selecionar o lugar Porque aqui o terreno é feio, né? Tem esses morros aqui, vou ter que tirar esses morros Nossa, vai ter muita coisa pra fazer Também tem que achar um lugar bom aqui Já tem gente começando a construir, velho Já tem uma crafting table aqui O pessoal já tá começando a trabalhar firme e forte nas casinhas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou ter que pegar minhas coisas aqui Pra eu poder começar a construir, fazer Pokébolas Porque vai ser uma longa jornada Tem muito Pokémon pra capturar Muito Pokémon pra fazer Então a gente tem que começar a se empenhar aqui Bom, eu comecei com o Chinchar, velho Porque eu sou... Eu já falei pra vocês várias vezes aqui Deixa eu jogar o Chinchar Aqui bonitinho, ó que bonitão Eu sou muito fã de Pokémon de fogo Eu gosto muito de fogo Eu gosto muito de ataque de fogo Pokémon de fogo Então eu acho muito bacana E ó, a gente tá usando aqui uma versão A 1.10 do Minecraft Olha que bonito fica Ele fica aí em cima com o meu nome Que é meu E fica com o nomezinho dele Chinchar Só que eu sei que tem Às vezes, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Tem Pokémons que ficam com o level Aí você sabe que level é o Pokémon Olha, ó 12, 21 Aí fica bacana pra você saber Com que tipo de Pokémon você tá lutando E já tem um treinador ali, velho Nem vou desafiar Meu Chinchar tá muito fraco Eu tenho que começar a fazer A velha e boa tática de treinar com o Magikarp Você tá ligado, né? Que o Magikarp é zica pra treinar Ele é muito bom pra você treinar Seus Pokémons iniciais ali Pra evoluir E o Magikarp é um Pokémon que eu tenho que capturar Mas eu primeiro preciso fazer Pokébolas, mano Eu preciso trabalhar atrás de Pokébolas Porque Pokébolas Vai ajudar a capturar muitos Pokémons Mas bom Vamos pegar aqui um pouco de madeira Que a gente vai precisar de bastante madeira Porque A gente vai ter que Ali minerar A gente vai ter que pegar pedra Muita pedra Pegar É Iron A gente também vai precisar fazer uma horta Porque eu já tô ficando com fome ali Você já tá vendo É a pior coisa do negócio Ficar com fome, velho Ficar com fome é sacanagem Tá O que eu vou fazer agora? Eu preciso achar uma caverna Pra mim poder ir atrás de minérios Pra mim poder fazer Pokébolas Poder fazer esse tipo de coisa Eu preciso achar Iron Pra mim fazer as bases das Pokébolas Eu preciso também Achar Pedra Pra mim fazer o botão E eu preciso ir atrás de Apricorne, velho É muita coisa pra mim fazer Bom O que eu vou fazer aqui? Pra me ajudar nisso Eu vou primeiro Me matar, né? Porque Matar não é legal, né gente? Mas eu vou Eu vou Vou morrer aqui Enquanto isso eu vou lutando aqui com o Mad Carp, né? Pra deixar meu Shinchar já Já boladão forte Porque daí Como eu vou capturar os outros Pokémons Eu preciso dar dano Pra poder capturar Então vamos bater nesse Mad Carp aqui Vai, fião Boa Vai Vai, filha da mãe Vamos Mais um pouco Bate Bate nele É isso E Bate Mais um pouco E matamos Beleza, matamos Ganhamos peixe Pô, dá pra mim matar Matar o Mad Carp E ganhar comida Mas eu vou morrer Porque minha comida tá pouco Se eu comer todos esses peixes aqui Vai acabar minha comida Então vamos Vamos se matar aqui Espero que não Que tenha É Keep inventory Keep inventory Pra mim não perder meus itens Aí Se mata aí rapidinho Vamos por Vai Aí, beleza Não dropou nem os itens Droppou Sacanagem isso Sacanagem Não, não dropou não Tá na minha mão Acho que é um ponto Um ponto dez É meio bugada Bom Acho que aqui na floresta Não tem nenhuma apricórnio Pra gente poder Pegar pra gente Fazer pokebola, né Nossa, vai ser Vai ser treta, velho Vai ser Ah, já achamos um aqui Um amarelo Beleza Mais uma preta A gente já consegue fazer Uma planta Já começa a fazer Iniciar a plantação A gente pode iniciar Nossa plantação E Fazer ultra balls Já fazer ultra balls É bom Bom, olha Vamos pegar aqui outra Tem rosinha Beleza Mais uma rosinha aqui Ok Tem uma branca Bom Vou pegar vários tipos de apricórnio Dá pra gente fazer Todos os tipos de pokebolas Bom Podia aparecer uma preta E uma vermelha, né Que são As essenciais Pro rolê nosso aqui Ah, moleque Ó, te achamos aqui A preta Beleza Já começamos Com o pé direito Só mais uma Só achar a vermelhinha aqui É Só achar a vermelhinha Já vai ficar ótimo Hum Vamos ver Cadê? Estou procurando Você Cadê? Você Minha amiga Linda É Ó, mano Eu vi aqui um cadabra, mano Sem mancada Eu quero fazer um Alakazam perfeito Nesse aqui, velho Eu já vou atrás de um Abra Depois ali Que eu tiver já Pokebolas Que eu tiver uma Uma casa ali Um abrigo pra mim poder Deixar meus pokémons Tipo o meu ginazinho Que eu vou fazer tipo um Vou fazer tipo Vou fazer uma casa De três andares dessa vez Vou fazer a primeira parte O ginásio, né Vou fazer tipo o ginásio meu O segundo andar vai ser Onde vai ser tipo Uma loja pokémons Que eu vou vender as coisas Porque eu não vou dar As coisas tipo de graça Pra todo mundo aqui Ou se o cara quiser batalhar Pra conseguir alguma coisa Ou comprar A gente vai poder vender Na nossa loja E o que eu vou fazer mais Eu vou fazer também É... Em cima da minha casa, né Pra eu guardar meus baús Guardar minhas coisas Fazer aquelas velhas coisas De sempre Bom, eu acho que vermelho Eu não vou encontrar, mano Vamos em direção aqui Às montanhas E ali parece que tem uma caverna E tem carvão aqui Nossa, eu preciso de muita coisa Preciso fazer uma fornalha Eu preciso plantar também Ai, meu Deus do céu Tem muita coisa a fazer Vamos atrás ali da... Vamos atrás da... Da caverna E eu não sei se eu vou durar muito tempo Porque eu tô sem comida Ai, meu Deus do céu Depois tem que descobrir Quais pokémons que eu mato Pra ganhar comida O peixe ali Eu não sei se o peixe... Acho que o peixe dá pra assar depois ele E eu fazer peixe assado Que vai dar... Vai cobrir mais a minha fama Do que peixe cru Peraí Será que aqui a gente encontra Aplicorna também na montanha? Eu acho que sim Pô, tem uns treinador aqui Olha ali Já tem um... 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 A evolução do Tintchar, velho Mó zica Eu achei que ia ter caverna pra cá Mas não tem, velho Que que é isso, mano? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Ferrou, né? Ferrou o rolê O rolê aqui Não tem apricorna Não tem caverna Eu vou ter que achar uma caverna aqui, mano Tá complicado Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou novamente me matar Vou matar uns... Uns Magikarp Vou pegar umas pedras Fazer um forninho ali Uma fornalha Tá, pra mim começar a assar os peixes Porque... Senão eu vou ficar morrendo toda hora de fome Não vou conseguir fazer as coisas Eu tenho apricorne pra cá Tem verde e azul Tá, antes de morrer Vamos pegar essa verde que eu não tenho A apricorne verde E vamos pegar a apricorne azul também Que dá pra gente fazer kickball E assim a gente vai começando a evoluir As nossas coisas aqui Tem mais preta ali, velho Vou pegar a preta, velho Se eu achando a apricorne pelo mapa Eu vou pegando Porque a apricorne, você tá ligado Que é zika, né A apricorne agora Porque o negócio vai ser difícil A gente não tem mais luck block A gente não tem mais essas coisas Vai ser complicado a gente Conseguir as coisas aqui agora Então a gente tem... O que achar A gente tem que pegar pra... 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 Pra ficar forte E vamos... Vamos morrer aqui rapidinho Olha o Magikarp level 5 E... Vamos voltar, né Porque ele vai dar peixe Enquanto a gente morre aqui A gente mata A gente mata mais o Magikarp A gente vai ficando forte A gente vai pegando peixe ali Porque a gente vai precisar disso Pra poder começar a explorar as coisas aqui Porque sem comida não tem como não Bom, mano Passei um tempinho aqui Procurando um pouco de semente Pra eu começar a fazer a minha horta Porque eu preciso de comida Estou ser zerado de comida Comecei também aqui Fiz o baú Pra mim pegar os minérios Que eu consegui As coisas que eu consegui guardar nele Fiz também umas fornalhazinhas E também aqui do lado Eu achei uma caverna Já vou começar Atrás de Iron Aqui Já atrás das coisas Pra mim poder Fazer minhas pokebolas Fazer minhas coisas E também eu tenho que ir agora Atrás do lugar Pra mim poder construir Minha casa, né Tenho que achar um lugar maneiro Que dê pra fazer uma casa Bem bonita ali Fazer uma arena de batalha Fazer uma loja Pra gente vender as coisas Porque vai ter muita coisa pra fazer Fazer um lugarzinho Pra gente morar E guardar os nossos itens Então, mano Vamos começar a escavar aqui Que é o jeito E a gente precisa Ficar boladão no negócio Pra gente fazer nossas pokebolas Fazer nossas coisas E vamos lá, né Começar a trabalhar Porque a vida não tá fácil pra ninguém Vamos lá Gente, tá complicado minerar Porque eu tô morrendo de fome Eu preciso dar um jeito De fazer essa minha plantação aqui Crescer rápido Pra poder fazer pão Mas eu já consegui Algumas coisas aqui Consegui alguns irons Consegui algumas pedras Então já vou deixar assando Pra mim poder já fazer Base de pokebolas E botões Pra mim poder começar A fazer pokebolas Pra mim ir atrás De todos os pokémons Mas, mano É isso Se você curtiu a série, velho Já deixa aquele dedão No like pesado, tá ligado Se você não for inscrito no canal Se inscreva pra não perder Nenhum vídeo, beleza Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui